Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou na Destro Materiais de Construção. Essa loja, eu sempre sonhei em ter no programa da Tamires, é sério. Mas um dia o Barreto com certeza irá entrar no programa da Tamires. Porque por ser um programa de variedades, está construindo, reformando, o lugar certo de fazer as suas compras é na Destro Materiais de Construção. Já fiz o comercial, depois eu mando a conta para ele. Mas eu estou aqui, não é para falar de materiais de construção. O assunto de hoje é destinação de imposto de renda. E eu estou com os participantes aqui que fazem parte do conselho. O João Barreto, ele é presidente do CDU. E o Orlando já me deu uma entrevista maravilhosa, mas que rendeu muito mesmo a respeito do CDU. Que eu não sabia o que era o CDU. E foi muito bacana. Até ele foi muito elogiado pelo presidente da Cicred, o senhor Jaime Embaço. Na qual ele está comigo já há 18 anos, patrocinando o meu trabalho. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que por várias vezes, até foi discutido no programa da Tamires, só que nós nunca tivemos um contador no programa para falar a respeito. Nós falamos assim, olha, aquele dinheiro, você vai fazer o seu imposto de renda, você vai destinar tudo para o governo, destina só uma parte, você pode destinar para alguma instituição. E muitas que eu sei, até tiveram acesso a isso, porque lutaram muito. Agora, nós vamos falar, então, com o presidente, o senhor João Barreto Wittkiski, é isso? Wittkiski. Errei pouco, gente, mas tudo bem. Eu falo que o abecedário inteirinho é sobre o nome dele. Hoje nós vamos falar sobre o que é a campanha Fica Leão. Tudo bem contigo? Prazer em te ver. Tudo bem, boa tarde, Tamires. Fica aí a dica aí do Destro fazer uma parceria contigo, né? Já entendi o recado. Eu não choro na mão. Com certeza. E quando a gente começou a reativar o CDU, primeiramente como vice-presidente, e após algumas mudanças internas aí, por motivos particulares, o nosso atual presidente precisou se retirar do cargo, e acabei herdando esse cargo no CDU. A ideia é que a gente estruturasse o CDU, criasse as câmaras técnicas que eram por lei, e dentre elas criamos a Câmara de Assuntos Comunitários. E essa câmara trouxe à tona a necessidade e a ideia de fazer alguma coisa sobre a destinação do imposto de renda. Como a gente não tinha um conhecimento profundo sobre isso, nós fomos entender como funcionava isso e decidimos em plenária do CDU que a gente ia entrar com força, potencializando o trabalho que já vinha sendo feito. E para a gente criar um nome para o CDU, para a campanha, nós decidimos então criar o nome Fica Leão, buscando a motivação e incentivar os trabalhos que já eram feitos por outras entidades e unir com outras novas para que a gente buscasse um resultado melhor para a nossa sociedade. Ótimo. Eu acho muito bacana isso e é uma luta, né? Agora eu te pergunto, as empresas, elas estão colaborando? Elas estão pensando nisso ou não? Olha, após esse primeiro ano que o CDU trabalhou em conjunto com as demais entidades, surgiu um efeito grande. Nós tivemos aí um crescimento de aproximadamente 130%, em cima de uma base que já existia, né? Já existia um trabalho. Então, eu acredito que sim, que as pessoas estão aderindo sim e com a participação dos nossos parceiros, das pessoas que são incentivadores, com certeza crescerá ainda mais. Isso é muito bacana, né? É um trabalho árduo, eu falo, mas a gente chega lá, né? Com certeza, chegaremos sim. Agora nós vamos conversar com o nosso contador. Nós temos aqui, deixa aqui, o Jean Corradini, um jovem contabilista, não fique com inveja, meninos, mas ele vai falar a respeito, como que faz, né? Para destinar, então, o imposto de renda. Boa tarde, Tamiris. É um prazer estar aqui. Recebi o convite do Barreto, o Sr. Orlando. Eu gostaria de dizer o seguinte, essa destinação, ela é extremamente fácil. Ela pode ser feita pela pessoa jurídica, ela pode ser feita pela pessoa física. E nesse ano, com essa campanha do Fica Leão, através do CDU, nós fizemos mais um trabalho em relação à declaração da pessoa física, onde as pessoas puderam fazer essa destinação. Como ela funciona? São duas formas. Ela pode fazer essa destinação durante o ano e ela pode destinar 6% do imposto devido que ela tenha apurado na sua declaração, ou ela pode fazer no ano da declaração e aí o percentual é 3%. O que é importante dizer? Que as pessoas que fazem a destinação, elas não pagam nenhum centavo a mais de imposto de renda. É apenas uma parte do imposto que é destinado para um fundo que depois é administrado pelo Conselho. Esse fundo é para criança, adolescente e o fundo da pessoa idosa. Então, não custa nada, é muito simples, basta a pessoa pedir para o seu contador, ou se ela mesmo faça a declaração, que ela preencha o campo, pague o DARF no banco e o dinheiro será destinado ao Conselho. Então, isso é pessoa física, não jurídica? Pessoa física. A pessoa jurídica também funciona dessa mesma forma, mas é um outro percentual, que aí é 1%. Mas pode. Mas pode fazer também. Sempre lembrando que esses valores, eles se referem à renúncia fiscal, então é uma parte do imposto. Existem outras destinações, né? Mas nós trabalhamos essa da criança, do adolescente e da pessoa idosa. E agora, vem tudo direitinho, no tempo certo ou demora? Como funciona, né? Esse valor, ele vai para uma conta do tesouro e ele retorna ao Conselho. Quem recebe é o Conselho Municipal, da criança, do adolescente e da pessoa idosa. As entidades que estão no Conselho é que depois precisam apresentar um projeto. Esse projeto é aprovado em plenário pelo Conselho e aí sim o dinheiro é destinado à entidade. Então, as entidades têm que fazer parte do Conselho. Os Conselhos, eles devem estar regularizados. Um exemplo. Um cadastro, tudo bem feito. Um exemplo. É feito o cadastro na Receita Federal, junto à Receita Federal. Tem que ter uma conta em banco, né? Então, se a conta está com um problema lá de cadastro, não está ativa, esse recurso não virá para o Conselho. Mas é só fazer a regularização, né? Que ele receberá essa quantia. E qualquer dúvida, nesse sentido, em relação às instituições aqui da nossa cidade, o Sindicato dos Contabilistas de Moarama, do qual atualmente eu sou o presidente, que é o 5-1, ele está disponível e pode oferecer suporte para que seja resolvido alguma questão dessa natureza. Você sabe me falar quantas entidades já têm registrado e que estão com o seu cadastro, tudo bonitinho, feitinho, e que estão participando? Aqui, o Moarama, do Conselho da Pessoa Idosa, é apenas uma entidade. Da criança e adolescente, é em torno de 20 entidades, né? Mas eu não teria aqui o nome de todas, mas são as entidades conhecidas da cidade. Se houver alguma entidade que trabalhe nesse sentido, ela pode procurar o Conselho, né? E se ela se enquadrar na legislação, ela fará parte também dessa destinação do Imposto de Renda. Quando você faz o cadastro, a entidade faz o cadastro, ela coloca as suas necessidades, a deficiência, por exemplo, da entidade, ou não precisa disso? O importante é fazer o cadastro, ter conta em banco, tudo direitinho? Não, a questão é assim, a entidade tem que trabalhar com a promoção, o desenvolvimento da criança, do adolescente, ou da pessoa idosa. O recurso, ele é disponibilizado mediante um projeto. Então, a entidade tem um projeto que atenda aos requisitos da lei, e aí ela apresenta esse projeto, e esse projeto vai para o Conselho aprovar ou não. Se for algo que não está dentro do que é permitida a destinação, a entidade não poderá receber. Ótimo. Eu já estou aqui com o Chico. Chamei-o de Chico, carinhosamente, né? Seu Francisco, eu conheço ele já faz tempo, é um palestrante, dá muitas palestras de motivação, e ele faz parte também do Conselho, ele é membro do Conselho. Tudo bem? Posso te chamar de Chico? Claro, por favor. Carinhosamente? Fique à vontade. E daí? Vamos falar um pouquinho a respeito também, Chico, a respeito deste assunto, que é muito importante, e que merece a atenção de todos, vocês, empresários, principalmente. Quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui conosco, para que a gente possa prestar conta, inicialmente, dessa campanha, que foi um sucesso. Então, capitaneada pelo Barreto, pelo Sr. Orlando, pelo Jean, e muitas outras pessoas que se envolveram conosco nessa campanha. Então, quando a gente foi fazer um plano de trabalho, nós tomamos por base os números de 2022. Em Humoarama, nós tivemos, durante toda a arrecadação de 2022, 230 mil reais. Nossa! Foi 88 mil para o Conselho Doidoso, e 142 mil para o Conselho da Criança e Adolescente. Baseado nesses números, é que o Barreto fez um plano de trabalho conosco, para que a gente pudesse desenvolver essa campanha. Então, essa campanha começou em fevereiro de 2023. Essa campanha não se limitou em Humoarama. Nós trabalhamos, assim, com o grupo que estava envolvido na campanha de Humoarama em toda a nossa região, mas o foco inicial era o Humoarama. Nós saímos de 230 mil. Esse dinheiro que foi acreditado em 2023, que eu vou te passar, já está na conta dos fundos. Já está. O fundo da Criança e Adolescente de Humoarama, agora, em agosto, recebeu 216 mil. E o fundo do idoso, 194 mil. Então, nós arrecadamos, no total, 410 mil. Esse dinheiro já está disponível para as entidades apresentarem projetos. No fundo do idoso, só tem uma entidade, o Humoarama, que é o Lar dos Velhinhos, habilitado a se fazer... O Lar Santa Faustina. Exatamente. O Lar Santa Faustina. Então, nós tivemos um crescimento de 130% em relação a 2022. A meta estabelecida era 500 mil. Nós atingimos 530 mil. E, na nossa região, que compreende 21 municípios, o ano passado, nós tínhamos feito 384 mil em 21 municípios. Esse ano, com a campanha que os prefeitos e os secretários da assistência social trabalhou nos municípios, nessa campanha, nós pulamos para 905 mil. Então, nos 21 municípios, nós crescemos aproximadamente 520 mil, em números redondos. Então, houve um crescimento não só em Humoarama, como em toda a região, de 135%. Uma campanha que deu resultado. Aliás, que está dando resultado. Então, a gente... Pode melhorar muito. Nessa fase agora, que era de engordar o bolo. Agora, a gente vai trabalhar junto às entidades para que elas viabilizem a utilização desse recurso. O CDU também vai se colocar à disposição nesse sentido. E, posteriormente, essa campanha está em várias fases. Agora é hora de ajudar as entidades a usarem o recurso, mostrar para a população, para os contribuintes, aonde foi parar esse recurso. Então, não podemos deixar de agradecer os contribuintes. Em 2022, 198 contribuintes destinados, de um público de 6 mil. Agora, em 2023, nós tivemos em Humoarama 7.360 contribuintes que fizeram no modelo completo, que é o que é a passiva de destinação. E nós tivemos 410. Então, nós tivemos em 2023 um potencial de 5 milhões de retenção em Humoarama. Nós seguramos 10%. Então, nós temos muito que avançar. Então, essa campanha é permanente. Nós vamos continuar essa campanha em 2024, para que as pessoas que destinaram em 2023, destinem também em 2024. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já já com o senhor Orlando. Vamos continuar nosso bate-papo nesse CDU, que é o Conselho de Desenvolvimento de Humoarama. Nós estamos aqui falando do nosso imposto de renda, para onde foi destinado, e que você pode destinar uma parte do seu imposto de renda para as entidades. Mas eu já volto com o Orlando, e ele falará um pouco mais a respeito do assunto. Música Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Eu já estou com o senhor Orlando Luiz Santos E vamos continuar então falando do CDU Que é o Conselho de Desenvolvimento de Humoarama Destinação de Imposto de Renda Eu hoje estou aqui com o presidente, com o conselheiro, tudo Contabilista E hoje nós estamos falando claramente tudo Hoje é o dia de falar Né senhor Orlando, tudo bem? Felizmente Já estava com saudade Bondade sua Eu como estou vice-presidente do CDU Eu começo agradecendo Agradecendo ao nosso presidente Barreto Pelo empreendimento Junto com o Jean O Jean é o nosso presidente do 5-1 Que é o sindicato dos computabilistas Francisco Bock O Chico, ele era o diretor Da agência Seju Que é o regional do trabalho De toda a nossa região E esses três profissionais Se dedicaram Na busca De proporcionar Uma vida melhor Às pessoas que não tiveram a mesma sorte de nós São as crianças carentes São os idosos E o que a gente fica É muito Muito contente Porque esse trabalho Que começou em Moarão Começou Com essas três cabeças pensantes Aí E tiveram apoio da sociedade Procedor Municipal Secessão Comercial Outras cooperativas de crédito Isso aí fez com que a gente pudesse Começar A induzir As pessoas que têm O seu imposto de renda A pagar A instituir A sua terceira imposto de renda Nós mudamos um termo Antes Você vai doar Aí a pessoa Automaticamente Bom Eu já vou pagar Imposto de renda E vou ter que doar mais ainda Essa palavra Esse termo Nos prejudicou muito Para essa declaração De imposto de renda 22, 23 Nós usamos um termo Que ele foi muito bem aceito Está aí os resultados Embora Pequeno Mas representativo É o termo Destinação Se você vai Recolher Você é obrigado a recolher Você tem que pagar Por que não pegar Daquele montante Falar assim 94% Vai Para o governo federal Vai para o recente federal 6% Eu vou estar lembrando Das pessoas carentes Dos Das crianças E dos Idosos Você não vai pagar mais nada Simplesmente Você autoriza O seu contador A fazer a destinação Fácil 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 Então qual é o meu apelo O nosso apelo Poxa Nós tivemos aqui Em Moarama Vou repetir as palavras Do Francisco Nós tínhamos um potencial 22, 23 De 5 milhões 2, 218 Esse é o nosso potencial Nós crescemos bastante Mas nós Nosso valor destinado Foi apenas de 530 mil Se comparar Os 5 milhões Que deu 10% É pouco É pouco Mas em relação A 21, 22 Nós tínhamos 4 milhões e 225 De potencial Arrecadamos 230 mil 5,45 Então nós tivemos Um crescimento Muito importante Agora Quando você fala Uma destinação De 5 milhões E você conseguiu Destinar 500 mil Já é um passo Lógico que é um passo É importante Agora Já que nós começamos E muitas pessoas Nós tivemos A felicidade De ter Nesse período aqui Das 7.378 declarações De imposto de renda Que estão Diante Desse projeto Nós tivemos 410 Pessoas Que fizeram Destinação Poxa Então 6.900 pessoas Momentaneamente Não fizeram Ou não atenderam O nosso chamamento E o que nós fazemos A partir de agora Essa campanha Nos disse o presidente Francisco E o Jean Eu estou só Reafirmando Ela não para Ela vai ser uma campanha Dioturnamente Durante todo o ano Nós vamos estar Tamires próximo A finalização Das declarações 23 e 24 Com o outdoor Na cidade Mostrando esses números Mostrando as entidades Carentes O que está precisando Então a gente fala O seguinte Poxa Tudo bem Nós estamos Contribuindo com o governo federal Mas o que o governo federal Pode nos retornar Daquilo que é de direito Nosso Se eu tivesse Que desembolsar Algo a mais Talvez fosse O complicado Mas eu já vou ter que pagar É apenas destinar Então é isso que a gente faz O CTU O 5-1 Nós estamos envolvidos Nós estamos procurando A sensibilizar O ser humano Para que ele possa Proporcionar As pessoas Que não tiveram A mesma sorte Que nós Pelo trabalho Pelo berço E tudo mais Tem uma vida Um pouco mais digna Uma vida Que nós jamais Sonharíamos Chegasse A esses números A cada dia A gente vê Acresce O número De idosos Abandonados De menores Enfim A humanidade Nós estamos Crescendo De uma forma Tão grande Em consequência Desse crescimento Infelizmente Tem os menores E tem as pessoas Idosas Que estão passando Por necessidades E agora A oportunidade De você Como ser humano Também fazer a sua parte Obrigado Tamires Sucesso para você Sucesso Que Deus nos abençoe Nos ilumine Que continuemos Com essa mesma vontade De reverter Uma situação Que é passível De ser realizada Basta Você falar O sim Ao seu contador Obrigado Bom Eu vou conversar Aqui com o presidente João Barreto É quase que É fazer apelo Acho que é dessa forma Que nós temos que ver É fazer apelo mesmo Porque já podia estar Recebendo muito mais Não é verdade Barreto? Com certeza E a gente entende A diferença que faz Sabe A gente acompanha Nas redes sociais Às vezes Quando você tem Uma Uma intenção De ajudar Algumas pessoas Expelindo a vontade Dela Ah, mas isso aqui Mas aquilo lá Gente Todos nós Somos voluntários Nós não estamos Com uma causa Para o bem próprio Então Antes de a gente perguntar O que vai ser feito Com o dinheiro Como que você pode ajudar A administrar esse dinheiro Então Se voluntariar Se cria Se torne voluntário Para uma entidade Porque esse dinheiro Ele só é repassado Única Exclusivamente Para entidades E praticamente Todas as entidades De Umarama Seja o Lar Santa Faustina Que é apenas Ele como idoso Mas são mais de 20 entidades Da criança e do adolescente Que recebe esse recurso E eu tenho certeza absoluta Que todas elas Precisam de voluntários Seja voluntários Para a destinação Do imposto de renda Como também Para a necessidade Dela do dia a dia Então Às vezes O tempo que você perde Numa Numa Mídia social Tentando achar Um culpado Ou entendo Por que você não se voluntarize Vai lá Participa da entidade Faça a diferença também Como a gente Enquanto CDU Associação comercial Sebrae Prefeitura Todos nós Estamos tentando fazer A nossa parte E como diz Aquele Do incêndio Na floresta Que o elefante Pergunta para o beija-flor O que você está fazendo Levando apenas uma gota Eu estou fazendo A minha parte E você Está fazendo a sua Essa é a pergunta Que eu deixo Verdade O que você gostaria De deixar aí Presidente Para o pessoal todo Que está acompanhando O programa da Tamiris Olha Tamiris Primeiro agradecer Novamente a você Pelo espaço É muito importante Agradecer imensamente Como eu falei O Jean Que o 5 ou 1 Tamiris Ele vem há muitos anos Até de forma Solitária Fazendo essas Atitudes Com as entidades Então Por um lado A entidade pede Para ela E o 5 ou 1 Coloca De uma forma Por categoria Porque ele é Uma categoria De classe Para que os contadores Se mobilizam a isso Agradecer o 5 ou 1 Agradecer a associação comercial Agradecer a todas as entidades Que tem buscado isso E o CDU vem Para somar Junto com isso Para potencializar Tudo isso E agradecer Ao contribuinte Porque é o contribuinte Que vai realmente Pagar o DARF Que vai fazer essa destinação Que vai fazer a diferença Então Juntos somos mais fortes Presidente Que Jesus te abençoe Grandemente Um prazer muito grande Poder falar contigo A última vez Que nós nos encontramos Para falar do CDU Quem acabou falando Foi o senhor Orlando Porque o João Barreto Não estava muito bem Aquele dia Mas hoje Deu certo Hoje ele está No reduto dele Muito obrigada Que Deus abençoe E saúde Paz para você E para toda a sua família E parabéns Pela iniciativa Muito obrigado Para você também Eu vou conversar Um pouquinho agora Com o nosso contador Jean E já também Me despedindo dele Ele vai passar Um recadinho Para todos os contadores Então Que estão aí Acompanhando a gente Que com certeza São muitos Que eu sei Que tem muitos contadores Que acompanham O programa da Tamires Eu encontro Muitos por aí E eles falam Ah eu faço isso 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 é muito gostoso Agora é a tua vez De mandar um recado Jean E também já agradeço Carinhosamente Por você estar Você estar aqui Na loja Destro Também para este momento Tão importante Eu que agradeço Por essa oportunidade Que vocês nos concedem O CDU principalmente Que vem trabalhando Com a gente E o recado Que eu gostaria De deixar É o seguinte O Barreto já disse Esse projeto Ele não é um projeto Individual Não é do 5-1 Não é do CDU Ele é um projeto Da sociedade Nós sabemos Que o governo Ele não tem condições De suprir Todas as necessidades Das crianças Dos adolescentes E dos idosos É por isso Que existem As instituições E elas só podem Trabalhar Com a nossa colaboração Então eu gostaria De dizer aqui Para todos os contadores Eu sei que a maioria Já trabalha Nesse sentido Mas quem ainda não faz Que procure informações Fale com os empresários É uma campanha De todos E é muito importante Então fica aqui O nosso agradecimento Que Deus abençoe você E também Parabéns E pela sua iniciativa Por você estar junto Com esse grupo Maravilhoso E tenho certeza Que vai triplicar Na próxima Amém É o que nós desejamos Eu vou me despedir Do Chico também Chico Vamos finalizar Aqui o nosso bate-papo Você dê uma boa explanada Mas o que você gostaria De deixar aí Para o pessoal Que está acompanhando O programa da Tamires Olha Eu acho que Esse momento É um momento especial De agradecer Sabe Inicialmente As pessoas Que estiveram envolvidas Na campanha Que foram muitas E principalmente O contribuinte Que se sensibilizou Com a nossa campanha Então nesse momento O nosso grande Está fazendo a diferença O nosso agradecimento É o contribuinte Que comprou a ideia De fazer o direcionamento Deixar 6% E o Morama E mandar Para a União Só 94 Para você Que nos ajudou Nessa campanha Em nome de toda A nossa equipe Muito obrigado Obrigada Que Deus abençoe E parabéns Por estar com esse grupo Maravilhoso Os Cabeças E pode ter certeza Que as coisas Ainda vão ficar Boas demais Manda um abraço Para tua esposa Um beijo Regina Regina um beijão Para você Que Deus abençoe Pois é Você esposa Você Sou empresário Então Conversa com o maridão De noivo Olha eu ouvi o programa Da Tamires Então vamos fazer isso Na próxima Vamos destinar Tanto Porque assim Nós estamos Estaremos Contribuindo Com a nossa comunidade Com o nosso pessoal Porque a gente tem Muitas instituições Aqui Que estão precisando Da sua mão Da sua ajuda Do seu olhar É isso que nós precisamos Você não vai ter trabalho nenhum Encontre um contador Converse com ele E ele vai falar Para você Eu fico por aqui Com o programa Da Tamires No dia de hoje Deixando o meu beijo O meu abraço Muito obrigada Esta matéria Está lá no meu canal Também no Youtube Então entre lá Pode curtir nosso trabalho Temos uns 3 mil vídeos lá Para vocês curtirem E se deliciarem Com muitas entrevistas Tem uma entrevista Do Orlando Já sobre o CDU Que foi muito bacana Onde o presidente Jaime Embaço Também falou A respeito do assunto Foi uma doação Até do notebook Então Muito Do CDU Exatamente Então lá tem muitas novidades Para vocês Beijos e abraços Eu volto a qualquer momento Com muito mais informações Para vocês Até lá Tchau 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 Tchau